E aí amigos do canal tudo bem com vocês vamos responder a dúvida aí do mais um amigo inscrito que perguntou o Tassidio o sisteminha com a placa de 150 watts e um controlador PWM dá realmente dá para ligar aí uma TVzinha LCD um ventilador duas ou três lâmpadas que somando tudo daria perto aí dos 150 watts vamos te responder tudo bem calculadinho vamos ver se realmente com essa placa de 150 e um controlador PWM dá para ligar isso tudo ou o que dá para ligar Qual o banco de baterias perfeito aí bem calculado para utilizar nesse pequeno sisteminha de energia solar Qual a descarga C20 Qual a melhor melhor consumo para esse pequeno sistema que você poderia utilizar para ligar e manter só ligar por ligar até uma bateriazinha miudinha liga muita coisa cuidado para não ficar caindo na enganação 2022 começou já começou cheio de enganação vamos calcular e direitinho mas antes te peço se inscreve aí no canal ativa o Sininho cadê bichinho cadê bichinho cadê bichinho você vem aqui para que o Sininho tá se vai lá no YouTube aperta ali o Sininho para receber a notificação quando o vídeo subir pedir o salve participar do salve com a galera querendo participar beleza e também tá com o like tá com o like gostando do vídeo ajuda aí e mais informações aí aí sobre o sorteio vai do da área de membros do inversorzinho aí que a gente decidiu aquele inversorzinho é pera e p500 vai ser o bichinho mais informações ali na área de membros vamos aí para a aulinha vamos lá amigos ver qual seria o dimensionamento correto e o que realmente liga essa placa de 150 watts nesse sujeito aqui esse sujeito aqui esse sujeito aqui azulzinho o pwm tanto faz qualquer um ou esse azul ou de marca tudo a mesma coisinha vamos aí famosinha plaquinha de 150 todo mundo já sabe 18 volts 8.3 ampere hora daria daria para ligar isso aqui 80 watts de uma TV LCD um ventilador de 50 duas lâmpadas de 10 que daria 20 watts somaria 150 será vamos ver vamos pensar um pouquinho você já escolheu aqui um elemento que é um pwm que já vai pegar uma boa parte da sua energia jogar fora dos 150 watts aí que sua placa pode produzir aí de pico no momento aí de insolação máxima ele vai fazer o que ele vai baixar essa tensão de 18 volts que ele é é apenas um mero regulador de tensão ele vai regular aqui para 14.4 volts que a atenção de recarga e ele vai deixar passar no máximo a corrente de entrada se tá entrando 8.3 nele ele vai sair no máximo 8.3 não quer dizer que vai sair os 8.3 não vai sair no máximo ainda dispensando aqui a gente nem pensando nas perdas mais normais do circuito eletrônico que existe ou seja você já teria aqui indo para bateria no máximo 14.4 volts vezes 8.3 amperes igual 119 watts já perdeu aí quanto 31 por causa de quem deste elemento aqui é o barato que sai caríssimo porque você diz isso tá sim porque eu apresentei esses dias no canal um MPP tzinho pequenininho barato 12 volts que você pode ligar uma plaquinha aí bem baixinha essas placas de 170 de 50 até 250 ou tem 12 volts ele manda praticamente aos 99 por cento da placa para o banco de baterias mas vamos voltar aqui vamos para a realidade que foi apresentada que essa placa de 150 com um PWM zinho ia sustentar 150 ou volta aí a ligar vamos ver se liga mesmo quer dizer ligar liga né com bateria mas não mantém vamos observar 150 volts o que é que eu teria aqui e 8.3 ampere em 14.4 volts primeiro qual seria a bateria correta vamos imaginar aí vim vamos calcular que a carga aí mínima que a gente recomendado aí pelo fabricante das baterias que vai de 10 por cento recarga bem lenta até alguns modelos a 25 por cento mas a maioria é 20 por cento seria aí uma recarga ideal no mínimo isso então já que a gente tem 8.3 amperes se a gente colocasse uma bateria de 60 amperes hora nós teríamos aí 15 por cento de recarga daria mais ou menos 9 ampere ou seja com 8.3 a gente chegaria próximo aí entre 12 13 por cento 14 da bateria garantiria a recarga mínima lenta de 10 por cento e uma coisinha a mais e se a gente colocasse aí a de 48 amperes uma bateriazinha automotiva de 48 os 20 por cento já chegaria perto dos 9.6 então com 8.3 a gente estaria bem mais próximo aí desses 20 por cento de corrente ideal para manter essa bateria carregada com uma plaquinha de 150 watts e aí se eu pegar essa bateria carregada e ligar isso tudo vai funcionar com seu inversorzinho vai ela vai porque a bateria 48 mas ela tem uma corrente de partida um CC altíssimo ou seja eu consigo ligar cargas muito maiores só que ela vai descarregar rapidamente essa bateria e não vai ter corrente suficiente aí vai ser o famoso kit enganação kit que dos kit dos palhaços que liga mas não mantém que faz o povo se desiludir com energia solar porque tá tudo errado só aí para fazer vídeo no YouTube e iludir os bichinhos quem tá entrando agora não entende e pensa que pode ligar de qualquer jeito que vai funcionar e depois se decepciona gasta aí o dinheirinho faz tudo errado aí o negócio liga funciona direito no outro dia não tem carga apaga tudo mais cedo e você fica coçando a cabeça sem saber porque ocorreu mas vamos lá no sistema aqui real que você pode utilizar carregando a bateria tendo corrente aí para utilizar até porque pessoal você tá com o céu ensolarado sem nuvem aquele céu de brigadeiro o tempo todo não isso aqui é pico é pico por isso que eu não posso calcular de forma algum consumo instantâneo aí de 158 primeiro que o PWM já mata vai para 119 e depois que você não vai ter o céu de de brigadeiro o dia todo o tempo todo garantir na corrente máxima então por isso que a gente tem que fazer tudo bem calculado se eu usar aí uma bateria de 48 ampere ou de 60 vou usar duas aqui a gente teria descarga c20 e entre 2.4 a 3 ampere hora que em 14.4 volts tensão aí de recarga do controlador isso nos daria aí uma potência entre 34 e 43 watts essa seria seria o consumo esse seria o consumo ideal para esse sisteminha a gente não passar de 43 watts isso com bateria de 60 porque aí a gente teria um sistema com uma placa mandando uma corrente suficiente para manter uma recarga mínima da sua bateria e um consumo aí instantâneo de até 43 volts manteria o sistema saudável e funcional fora isso dizer que a placa de 150 você vai poder manter a TV ventilador não sei o que vai só enquanto a bateria tá carregada descarregou não teve corrente suficiente no outro dia você vai arrumar quantas horas de sol arrumar 20 para carregar que você vai ter drenado ela toda ter usado errado aí você vai precisar de 20 horas aí para carregar completo mais o uso ou seja o seu sistema vai ser ineficiente vai ser enganação como monte de kit aí só lá enganação beleza deu para entender um pouquinho e realmente assim se você for fazer um sisteminha com uma bateria pequenininha uma plaquinha de 150 for usar ali o elemento o apwm azulzinho você vai ficar limitado para o seu sistema ser saudável se você só quiser ligar durante um minutinho e passar o dia carregando beleza só para dizer que tem aí você faz desse jeito aí como dizem ligando 150 watts mas se não você vai utilizar aqui um sistema desse uma carga até 43 watts para poder ele carregar e manter você durante o dia beleza e chegou 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 chegando e chegou o salve com a galera aí com os amigos em quem tem tem os seis primeiros que chegaram aí no vídeo anterior e pediu seu salve mandar o seu recado e aí a gente agora vai ver quem foi os amigos ligeiro aí quem foi no meio da mata e chegaram garantei o seu salve lembrando que está aí o vídeo até o final tá com lá beleza não esquece também do sininho para garantir aí o salve assista os comercialzinho aí para ajudar o canal e assista o vídeo de tudo já tá dando uma grande grande contribuição como alguns amigos de estar fez como é que eu posso contribuir não posso ser membro contribui compartilhando o vídeo entre os amigos assiste deixa rolar um comercialzinho você já tá ajudando muito o canal assistindo aí nosso vídeo lembra pessoal o canal não é só esse vídeo que a lançou a lançou no dia não tem aí uma galeria organizei aí você entra aí na página principal do canal organizei tô criando as playlists vídeo de inversores de controlador de carga de dimensionamento de placa já para você eu quero estação vou lá vou organizar mais ainda para os amigos aí maratonar e os outros amigos e ajudar aí o canal beleza vamos ver aí quem foi primeirão nossa amiga aí 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 o tu merreca Santa Mara Bahia chegou o paciente quero meu salvo manda meu recadinho aí nossa amiga aí também Joaquim Ferreira de Betim Minas Gerais grande abraço a uma amiga aí audiência cativa sempre ajudando aí o canal grande abraço a um amigo de coração nossa amiga aí tem Nilson Santos aí ontem claro Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais em peso já que participando aí do salve com a galera e ainda tem mais aqui meninas olha quem mais também olha nosso amigo Sérgio mandou pedir o seu salve mandou um recado aí manda aí um salve para minha esposa Rosani aqui de Arquenes Rondônia grande salve Rosani assistindo aí prestigiando com o seu esposo nosso amigo Sérgio grande manda abraço aí para você família brasileira aí assistindo aí nosso vídeo de energia solar energia limpa e renovável nossa amiga aí Pedro Leão de Goiânia em Goiás também curtindo aqui com a gente garantiu seu salve garantiu seu salve mandou aquele abraço nosso amigo é Jana Aleandro e cá pela Nova Minas Gerais eu tô dizendo Minas botou para lá agora quem mais quem mais quem mais nosso amigo José Carlos ele é sede plano e tá lá em Campo do Jordão São Paulo é bonito lá né a minha rapaz grande abraça aí o amigo valeu até a próxima aí vamos assistir o vídeo para cá aquele like e ao fim com a galera e aí